Essa questão 27 aqui da CAF é uma questão malandrinha, não é uma questão fácil não, tá? Ó, a formação das camadas de sal no fundo do oceano se deve em parte à pressão da camada de água sobre as camadas de sedimentos. Então, tá vendo aqui, ó, tu tem a camada de água e aí embaixo da camada de água tu tem a camada de sedimentos. Na figura abaixo estão representadas as camadas de água, densidade DA, a profundidade HA. E a de sedimento, de profundidade HS e densidade DS. Sejam PA, PB e PC as respectivas pressões totais nos pontos A, B e C. E variação de PB e variação de PC, as variações de pressão provocada pela coluna de água e pela coluna de sedimento. Então, olha só, são duas coisas separadas aqui. Tu tem a pressão do ponto C, do ponto B e do ponto A e tu tem a variação de pressão produzida pela água. O que é esse ΔPB? É a pressão que a água produz. E o que é esse ΔPC? É a pressão que o sedimento produz. Tá, o que diz a A? PB maior que PC. Bom, o que a gente sabe aqui? Aqui é fácil de ver, né, pessoal? Se tu pegar as pressões totais, a pressão depende da profundidade. Com certeza, qual desses pontos está submetida a maior pressão? O ponto C, que é o ponto mais profundo. As pressões desses pontos estão na ordem. A pressão do ponto C é maior que a pressão do ponto B, que é maior que a pressão do ponto A. Aliás, a pressão do ponto A é somente atmosférica. O que é a pressão do ponto B? É a atmosférica mais a da água. E o que é a pressão do ponto C? Seria a pressão do ponto B, que é a atmosférica mais a da água, e mais a pressão da camada de sedimentos. Quer dizer, uma pressão vai acumulando na outra. Então, a letra A nada a ver. O Pb é menor que o Pc. A letra A, desculpa, a letra B diz se a densidade da água vezes a altura da água é maior que a densidade do sedimento vezes a altura do sedimento, então Pc é igual a Pb. Não, né, pessoal? Pc e Pb nunca vão ser iguais. Pc é sempre maior que Pb. Não adianta fazer cálculo nenhum. Se a densidade da água é menor que a densidade do sedimento, bom, isso aqui com certeza, né? A densidade da água é menor que a densidade do sedimento, até porque a água está em cima e o sedimento está embaixo. E a altura da água for maior que a altura do sedimento, a altura da camada de água for maior que a altura da camada de sedimento, então ΔPb, isto é, a pressão produzida pela água, vai ser menor que a pressão produzida pela camada de sedimento. Gente, não tem como saber isso aqui. Por quê? Pode acontecer que uma coisa compense a outra. A água é menos densa, mas a coluna de água é maior. O sedimento é mais denso, mas a coluna de sedimento é menor. Pode ser que esse ΔPb e esse ΔPc sejam iguais. Pode ser que o ΔPb, que é a pressão da água, seja maior. Pode ser que o ΔPc seja maior. Tu não tem como afirmar essa letra C. Por que a resposta só pode ser a letra D? Se a densidade do sedimento é igual ao dobro da densidade da água e a altura da água é igual a 10 vezes a altura do sedimento, então ΔPb vale 5 vezes ΔPc. Bom, vamos provar isso aqui. Vamos provar. Por isso que a gente faz. O que é o ΔPb? ΔPb é a pressão da água. O que é a pressão da água? É a massa específica da água vezes μg no H vezes g vezes a altura de água, que é igual a 5 ΔPc. O que é o ΔPc? É a pressão do sedimento. A pressão do sedimento é a densidade do sedimento vezes a gravidade vezes a altura do sedimento. O que eu posso fazer aqui? cortar as gravidades, cancela as gravidades. O que ele diz aqui? Que a densidade do sedimento é o dobro da água. Então eu vou substituir aqui. E que a altura da água é 10 vezes a altura do sedimento. Então olha só. A densidade da água é dA. Qual é a altura da água? 10 vezes a altura do sedimento. Igual a 5 vezes... Qual é a densidade do sedimento? 2 vezes a densidade da água. 2 vezes a densidade da água. E qual é a altura do sedimento? É a altura do sedimento. O que eu concluo aqui? Que 10 vezes a altura do sedimento densidade da água vai ser igual a 5 vezes 2, 10 vezes a altura do sedimento densidade da água. Acabei de provar que essa relação que ele estipulou aqui está correta. Deu uma igualdade. Então a resposta correta só pode ser Dinamarca. Bom, vamos limpar aqui e partir para a próxima. Não vou resolver 28 aqui porque fica muito extenso. Vamos aproveitar e resolver a 29 então, para aproveitar o vídeo. 28. Tá, 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 tá. 28. Em relação ao empuxo, considera as informações a seguir. Se um corpo flutua em um líquido, o empuxo é maior que o peso. Não. Quando o corpo flutua, o empuxo é igual ao peso. Nada a ver isso aqui. Número 1, out. Número 2. Se um corpo flutua em um líquido, o empuxo é igual ao peso. Claro, flutuar é uma situação de equilíbrio. Número 2 está certo. Número 3. A massa específica do gelo é 0,92. A da água do mar é o vírgula 0,95. Se a massa específica do mar fosse 1, o volume da parte imersa de um iceberg seria 8% do seu volume total. Claro, porque a massa, a densidade da água vai ser 1 e a densidade do gelo vai ser 0,92. O que isso quer dizer? Que 92% do gelo vão ficar dentro da água e só 8% vão ficar fora. Mas a gente pode calcular isso. O que a gente sabe? Quando um corpo flutua, a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual à massa específica do líquido vezes o volume imerso. Qual é a densidade desse corpo? 0,92, que é o gelo. Qual é o volume do corpo? Como ele quer a porcentagem? 100%. Qual é a densidade do líquido? Bom, ele mandou usar 1. E aí eu quero saber o volume imerso. Quando é que o volume imerso vai dar aqui? 0,92... 0,92 não, né, professor? Vamos cortar aqui, vamos cancelar aqui. 0,92 vezes 100 são 92%. Aqui eu já ia botar a resposta em 0,92. Então o volume imerso é 92%. Quer dizer, um iceberg fica com 92% dentro da água. Qual é que é a quantidade que vai ficar fora? 8%. É o que ele diz aqui, ó. O volume da parte imersa de um iceberg seria 8% do seu volume total. Verdade, porque 92 ficariam dentro. Então é apenas 2% e 3%. E aproveitando, fazer o 30%. Historicamente, as enchentes sempre marcaram o crescimento de Blumenau. Atualmente é considerada a maior enchente é a de 1980, com 17 metros e 10 centímetros. Tá, cheias, tá. É barco, tá. Esses barcos permanecem na superfície devido à força exercida pela água, conhecida como empuxo. Com relação à força, eu quero afirmar o quê? Bom, afirmações do empuxo. Ela depende da densidade do corpo. Nada a ver. O empuxo só depende da densidade do líquido. Ela depende da densidade do líquido, do volume do líquido e da gravidade. O empuxo não depende do volume de líquido. Ele depende do volume de líquido deslocado. Ela depende da densidade do corpo. Nada a ver. Ela depende da densidade do líquido, do volume submerso do corpo e da aceleração da gravidade. Letra D. Porque o volume submerso do corpo nada mais é do que o volume de líquido deslocado, também conhecido como volume imerso. Beleza?